Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Layover. Se você está acostumado a assistir a gente pelo YouTube, já viu aí que a câmera está diferente, é porque esse aqui é para o pessoal do Instagram, mas o conteúdo é o mesmo, porque hoje a gente vai falar sobre bolsas de estudos. Então é para você assistir a CGTV, fechar o aplicativo e já escolher uma das bolsas para fazer a sua inscrição. E antes de começar, eu quero dizer que aqui a gente tem bolsas de ensino médio até o doutorado, então tem bolsa para todo mundo e o link com essas bolsas com informações editais vão estar disponíveis ou no link da bio do nosso Instagram ou na descrição do YouTube, se você está vendo por lá. Então vamos começar. Começando pelo pessoal do ensino médio, estão abertas as inscrições para o EF Challenge de 2021, que leva você até Nova York com todas as despesas pagas para participar de um fórum sobre liderança jovem. Jovens de 14 a 18 anos podem participar do desafio que tem as inscrições abertas até o dia 15 de maio. Para o desafio de 2021, você precisa gravar um vídeo respondendo a seguinte questão. What does opening the world means to you? É importante observar que o vídeo precisa ser todo em inglês e deve ter a duração entre 3 a 5 minutos. Os vencedores serão anunciados em junho e a viagem deve acontecer em agosto ainda desse ano. Agora, para o pessoal da graduação, a gente sabe o tanto que é importante falar um outro idioma além do português. E é bem raro você encontrar bolsas de estudos específicas para isso, para você aprender idiomas. Então é por isso que a gente trouxe aqui duas oportunidades que a gente já postou aqui no Instagram, mas caso você tenha perdido, você fica por dentro agora. A Universidad de la Rioja, na Espanha, está com as inscrições abertas para um curso de espanhol com duração de 3 meses e ela é voltada para estudantes universitários brasileiros. As bolsas cobrem gastos com passagem, acomodação, seguro-saúde e taxas acadêmicas durante o trimestre. Serão dadas 8 bolsas para o ano acadêmico de 2021-2022 e as inscrições devem ser feitas no site da universidade e no site do Santander. Entre os requisitos estão ter nacionalidade brasileira, não residir na Espanha, ser aluno de uma universidade brasileira e ter nota e currículo acima da média. As inscrições vão até dia 17 de março. Outra oportunidade para o pessoal de graduação, mas dessa vez com o inglês, é que o Santander e o Burrito de Cálcio estão dando 5 mil bolsas para você aperfeiçoar no idioma. O curso tem duração de 3 meses e foco no mercado de trabalho. E você ganha um certificado ao final do curso. O curso vai do nível A1 ao C1 no inglês. Se você não sabe o que são esses números e essas letras, a gente tem um vídeo sobre provas de proficiência, onde lá você vai entender bem melhor o que são essas definições. E no curso também você vai aprender mais sobre vocabulário, como escrever uma carta de apresentação, como exportar uma entrevista em inglês. E as inscrições vão até o dia 14 de abril pelo site do Santander. Agora para o pessoal do mestrado. Mais uma vez, o Burrito de Cálcio está oferecendo bolsas de mestrado para mulheres na área da ciência. Essa é uma iniciativa que tem o objetivo de aumentar o acesso das oportunidades para as mulheres que trabalham nessas áreas. Inclusive mulheres que precisam de auxílio financeiro para estudar fora e que buscam inspirar meninos para irem para as áreas de ciência, tecnologia, engenharia, matemática e por aí vai. E agora, os requisitos para a bolsa de mestrado. Ser cidadã de um dos países elegíveis, e o Brasil é um deles, estar disponível para fazer um curso integral a partir de setembro de 2021, demonstrar necessidade de auxílio financeiro, ter diploma de graduação que permita acesso ao mestrado, e por último, saber inglês. As bolsas incluem taxas acadêmicas, subsídio mensal, auxílio com as despesas de viagem, visto e seguro-saúde. O programa também oferece apoio especial para mães e suporte em relação ao inglês. As inscrições para o programa vão variar de universidade para universidade, já que elas devem ser feitas específicas para cada instituição. Mas, de modo geral, a data limite para as inscrições vão até o dia 15 de março. E, por último, oportunidade de doutorado em ciências políticas no Trinity College Dublin, na Irlanda. O curso tem a duração de 4 anos, e a bolsa corresponde a 15 mil euros por ano durante todo o período, além de orientação em ensino e pesquisa, e suporte a conferências e viagens de investigação. O departamento busca pessoas de diferentes formações educacionais e culturais, que principalmente tenham um bom diploma na área ou disciplina relacionada. É preciso cumprir os requisitos para estudantes internacionais, e entre eles está o conhecimento comprovado de inglês. As inscrições para estudar em setembro desse ano, começar o seu doutorado em setembro, vão até o dia 1º de abril.